Diário de leituras 3 de Fevereiro. O cenário parece diferente. Não, o cenário não é diferente, eu é que não costumo gravar aqui em frente a estas bolas dos prateleiras, onde tenho os livros todos de Stephen King. Porquê que eu estou a gravar aqui? Porque a Olga, de volta e meia, mete-se comigo e diz-me que eu não devia dormir debaixo dos livros de Stephen King, ou melhor, que deveria mudar os livros que tenho nestas prateleiras, porque, pronto, livros de Stephen King, horror, não é propriamente o melhor sítio para dormir, não é? Até porque são livros, deixa-me mostrar aqui, de uma maneira mais, principalmente estes aqui deste lado, que são os relevantes hoje para a história. Principalmente estes que até são bastante pesados. Então, eu tentei, recentemente, mudar e pôr aqui outros livros. E às vezes agora pergunto-te, mas porquê que não estão aqui outros livros? Porque estes livros que estão aqui, não cabem num quadradinho destes. Ou melhor, aquilo que está ali naquela prateleira, ocupava, pelo menos, duas unidades aqui da minha estante. E depois ia estragar aqui o esquema todo deste lado, que está tão muito bem arrumadinho, e que sim, que eu voltei a mudar aqui coisas de sítio. Quais foram os livros que eu tentei pôr ali daquela? Foram aqui os do Terry Pratchett, e digo-vos, ficava muito agir. Não tirei fotografia? Não. Não filmei? Também não. Ficava mesmo muito xíro, só que a diferença é que os do Terry Pratchett cabem todos aqui, excepto dois, que eu entretanto mudei de sítio. Porque é um livro muito grande, que é todo ilustrado, e que estava a tornar aquelas duas filas lá ao fundo de si, que estavam muito presas uma na outra. E por isso mesmo eu tirei este livro, e foi aqui um que está aqui deste lado, aquele ali atrás do Terry Pratchett, que é o Companion do The New Discworld. E ali também, porque também está ali outro, que é este que eu li azul, que é um livro de contos do Terry Pratchett. Mas acho que não me importa que esteja ali no meio dos livros do Neil Gaiman, até porque está aqui o Good Omen, que foi escrito pelos dois, portanto, fica ali muito bem a fazer companhia ao Neil Gaiman. E porquê que esta prateleira do Neil Gaiman está tão vazia? Porque vai ser enchida brevemente. Não percam os próximos book hauls, porque nós também não. Ora, e mudanças aqui neste ano? Vamos começar ali por cima. Ali por cima, onde eu tinha os livros do Brandon Sanderson, acabei por pôr os do Philip Pullman e dois do David Gamel. Portanto, basicamente, cheguei com a boa prateleira de livros brancos, a acompanhar ali os do George R. R. Martin. Aqui, a grande mudança, é mais aqui para o lado, é que neste cubículo eu tinha só os livros da Juliette Marillian e agora a Juliette Marillian vai ter que partilhar o espaço com a Marianne Zimmer Bradley. Temos pena. O sadice é que vai sair no final do ano um livro da Juliette Marillian e espaço para o pôr... Pois, mal espaço para o pôr. Enfim, aqui ficaram outros livros de fantasia. Portanto, tudo aquilo que é do Garth Nicks, Samantha Shannon, dois livros de fantasia novos que eu tenho, que é o The Book of Lost Things e o The Name of the Wind. Lá atrás tenho... Acho que tenho Centro de Carvalho e Anne Bishop. Desculpem lá o movimento, mas é que isto é um bocadinho alto para mim. Aqui, neste cubículo, estes fundos que mudou também. Curiosamente, isto tudo é só livros do Clive Barker e do Dan Simmons. Tirando ali três livros, que é uma parceria entre o Guilherme Del Toro e Chuck Hogan, que é a trilogia The Strain. O resto é tudo na área de horror. Ah, e este aqui que também é um infiltrado, aqui nestas coisas. Portanto, neste momento não tenho mais espaço para livros do Dan Simmons. Ainda bem, por um lado, porque honestamente tenho aqui muitos livros dele e só li ainda um. Salve erro. Clive Barker é a mesma coisa. Aliás, dois dos livros que eu li dele até nem já nem cabam neste cubículo. Estão aqui neste. Também sofriu algumas alterações. Lá atrás tenho... Quais são os meus livros da saída de emergência na área de horror. Ou seja, tenho Lovecraft, tenho Cultos Inomináveis do Robert E. Howard, tenho Arthur Machen e tenho os meus livros do David Soares. Pronto, aqui à frente. Mais ou menos a mesma coisa. São alguns livros que foram adaptados para cinema, alguns livros de horror. E o espaço que está aqui aberto é porque são livros que vão aparecer nos vídeos recentemente. Aqui atrás tenho tudo aquilo que é na Anne Rice. E agora vocês não conseguem virar nada lá para trás por causa deste livro branco. Que está aqui a estragar o esquema todo. E aqui à frente é Quase Tudo Contos Quais. E é mais ou menos isto em termos de mudanças nesta secção. Depois, aqui em baixo, andei a mexer na secção de policiais porque não estava a gostar da maneira como estavam arrumados. Senti que estavam muito desarrumados e havia algumas séries que estavam lidas que eu não ia mexer nalas. Portanto, entre este, em que agora tenho os livros de Anne Cleves, assim, todos deitadinhos, e este, que são os cubículos de policiais, houve aqui algumas mudanças. Depois, aqui nos clássicos, não houve grandes mudanças, mas ainda houve algumas. Andei a arrumar entre a fila da frente, daqui, na fila de trás tenho praticamente só livros da Penguin, clássicos da Penguin. Deixei-os mais coloridos aqui para a frente. Não perguntei-me o porquê, porque nem eu sei muito bem. Houve alguns destes clássicos que transitaram aqui para as traseiras deste cubículo. E aqui também mudei um bocadinho a organização, em que coloquei tudo aquilo que é da Philippa Gregory, lá atrás. Lá atrás também tenho tudo aquilo que é, quase tudo aquilo que é sagas antigas. Por exemplo, tenho aqui mais à frente o Calvalla e a saga dos Volsungs. E lá atrás tem coisas desse género, mas aqui à frente é quase tudo Bernard Cornwell e Hilary Mantell. E temos ali um John Boyne, que não está bem aqui, porque o lugar dele não é aqui, mas estou à espera de arranjar o lugar para ele noutro sítio da estante. E a questão é, até onde nem há um mês estávamos a mudar as estantes? Pois, há um mês mudei as estantes e agora, ainda em Fevereiro, por acaso hoje já não é Fevereiro, mas não interessa. Este diário de leituras ainda vai ser referente a Fevereiro, já andei a fazer o mesmo. Lógica, lógica, não me assiste. Em termos de leituras, eu não sei se... Eu não sei muito bem o que é que vou fazer, se vou pôr algumas coisas neste vídeo de diário de leituras ou se vou pôr tudo no resumo, ou se vou ter alguns vídeos de opinião, porque eu vou gravá-los, entretanto. Porque o mês de Fevereiro foi recheado de leituras. Não foi um livro por dia, mas esteve lá próximo. Portanto, como podem imaginar, isso são muitos livros. Felizmente, alguns deles eu já fiz a opinião. Outros, será agora para os próximos vídeos, mas mesmo assim, são mesmo muitos vídeos. Muitos livros. Preciso até confundir livros com vídeos, vídeos com livros. Enfim, por agora é tudo. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, vocês irão ver a seguir. E aí Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, vocês irão ver a seguir.